Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Cardoso, eu tenho 22 anos, eu moro em Campinas, eu faço Engenharia de Controle de Automação na Universidade Federal de Lavras, eu tô no meu quarto ano e a data prevista para eu me formar tá para dezembro de 2022. Os meus hobbies estão muito ligados na área do esporte e da competição que o esporte traz com ela. Eu gosto muito de futebol, de tênis, de basquete, eu assisto também esses esportes, principais competições. Outra coisa também que eu gosto de fazer nas horas vagas é acompanhar o mercado financeiro. Eu diria que eu sou um investidor iniciante, mas eu faço um curso, eu tento operar quase todos os dias, eu gosto de fazer as análises gráficas, ver a tendência do mercado, ver como a variação do dólar ou do índice pode afetar a nossa economia. E acredito que esse ramo seja um ramo muito interessante e eu tenho a vontade de aprender e evoluir cada vez mais nisso. Bom, eu escolhi esse post porque ele me remete a algumas sensações diferentes. A princípio me traz um certo desespero, se for pensar como é que seria essa realidade em 2050 com os hábitos atuais, mas, por outro lado, ele me motiva, me desafia, me instiga a trabalhar nessa área de tecnologia e inovação, trabalhar nesse ambiente de projeto, desenvolvimento. Eu gosto muito, já fiz um TCC no curso técnico, vou ter que fazer um TCC na minha graduação e eu quero, de alguma forma, poder contribuir para a qualidade de vida das próximas gerações. Muito obrigado, eu estou muito entusiasmado com a possibilidade de fazer um estádio aí com vocês na Bosch. A gente se vê na próxima dinâmica e valeu. Boa semana aí para todos.